Essa música aqui é com o cabo que a mulher deixou ele, ele quer cardigar a mulher Não é vingança, é só cardigar Por causa da bobagem tão boba, uma bestagem tão besta Você me largou, eu Partiu deixando na solidão Mas ficou meu coração quando você se escafedeu Com zói que a terra há de comer Eu vi você partir, mas pedi a meu Deus Meu Deus, excomunga essa mulher que já não me quer Lasca ela pra eu Meu Deus, excomunga essa mulher que já não me quer Lasca ela pra eu Ó meu Deus Manda que a ilha derriba um caminhão derriba na cacunda dela Tomara que ela pegue e estende, fique bem carente Quebre a espiela Ó meu Deus Manda logo esse castigo Ela brigou comigo e não mais me caí Tomara que o negócio dela Deixa-te pereba Pra não dar por dos homens o que ontem era ver A minha peso Manda logo esse castigo Ela brigou comigo e não mais me caí Tomara que o negócio dela Deixa-te pereba Pra não dar por dos homens O que ontem era ver